Olá, sou Solange Viana e estarei postando aqui no canal Ricardo Viana Manutenção alguns vídeos relacionados à saúde e segurança do trabalhador. No vídeo de hoje falarei sobre a FISPIC. Você sabe o que é FISPIC? Antes das informações, queira deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e compartilhar nossos vídeos. É muito importante para o crescimento do canal. FISPIC é a sigla da ficha de informação de segurança de um produto químico. Todo produto químico tem a FISPIC que deve ser entregue juntamente com o produto. É muito importante ter o conhecimento desta ficha, pois lá se encontra todas as informações relativas aos riscos e cuidados na utilização de um produto químico. Exemplo de um produto químico muito utilizado na refrigeração, o R141B. Na ficha deste produto constam os perigos, medidas de primeiros socorros, combate a incêndio, manuseio, armazenamento, entre outros. Onde é possível destacar que o R141B é perigoso para a vida aquática, saúde pública e meio ambiente. Algumas medidas de prevenção, manter distância de chamas ou calor, não fumar e evitar liberação no ambiente. Fique alerta, o uso indevido ou abuso de inalação intencional pode causar a morte. Todo profissional, antes de utilizar qualquer produto químico, deveria saber as informações contidas na FISPIC. Assim estaria evitando dano à sua saúde e preservando a sua vida. Lembre-se, sua família, emprego e amigos esperam por você. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!